Olá mundo! É com muito orgulho que eu apresento pra vocês a nova série aqui do canal. Eu tô muito, muito, muito feliz porque acabamos a série de Zelda e vamos começar uma nova série. A série de Donkey Kong Country, um dos meus jogos favoritos desde que eu era criancinha até hoje. É um jogo que eu jogo sempre, eu amo e tô até aqui com a minha camiseta. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é a minha camiseta do Donkey Kong que eu tanto amo. Eu adoro tanto esse, quanto dois, quanto três. Todos os Donkey Kongs são maravilhosos. E vamos começar hoje uma nova série aqui no canal. Então Donkey Kong entra toda segunda-feira por volta das 10 da noite no lugar de The Legend of Zelda. Que aliás, se você não assistiu, você pode procurar aqui no canal, tá separadinho por playlist. Tô bem orgulhosa porque eu amo esse jogo e trazer isso pra vocês aqui no canal, zerar junto com vocês, é muito legal. Gente, sério. Outra coisa é que eu fiquei meio sumida essa semana, essa última semana que passou. Eu acabei ficando bem desanimada, voltei de viagem, né, vocês sabem. Não deixei vocês sem vídeo durante a viagem, mas eu acabei ficando meio desanimada. E quando eu tô desanimada, os vídeos saem uma bosta, vocês percebem. Então eu prefiro realmente não gravar. Também estou muito feliz aqui, vamos começar um novo jogo, né, porque eu falo demais, vocês reclamam disso. Mas eu gosto de falar, gente, eu sou assim, desculpa. Né, desculpa. Vamos começar primeiro com o primeiro mundo, né, eu vou separar as gameplays por mundo. Então primeiro pelo Congo Jungle. E como eu estava falando pra vocês... Eu não lembro o que eu estava falando pra vocês. Mas tudo bem, vamos começar o jogo aqui, eu não lembro, não lembro mesmo o que eu estava falando pra vocês. Tá, é bacana. Os meus controles não estão funcionando. Ah, tá. É que o Donkey Kong é ao contrário. Eu tô... Enfim. Tá, se você não sabia disso aqui na primeira fase, você volta aqui na casinha e você consegue pegar uma vida. E eu estava falando que eu estava desanimada, né, que eu não gravei essa semana porque eu estava desanimada. Era isso, não lembro. Bom, sei lá. Tá meio esquisito esse controle aqui, meu, não sei porquê. Tá, vamos trocar pro... Pro Diddy. Diddy Kong. E... Ai, que cacete. Então, eu... Eu não lembro, gente. Eu queria falar com vocês alguma coisa, eu não lembro mesmo. Mas tudo bem. Vamos zerar juntos esse de Donkey Kong. E se tudo der certo assim, se vocês quiserem, gostarem dessa série de Donkey Kong, a gente pode tentar zerar os outros. Eu já zerei esse e o terceiro, mas na verdade o segundo eu não consegui zerar. Tem isso. É, aqui a gente tem o... Peraí que eu tenho que me concentrar aqui. É depois do avestruz aqui. Peraí. Aqui. Então... Conseguimos. Cara, sério, eu estou tentando lembrar. O que eu tinha pra falar pra vocês. Enfim, não lembro. Vamos lá. E... Quando dessa parte eu jogo bem Donkey Kong, eu acho. Né? Porque... Eu acho que o Donkey Kong mais difícil é o segundo. Eu acho. Né? E muita gente acha que concorda comigo também. Vamos lá. Segunda fase. Que é essa maldita fase da chuva. Que tem esses malditos... Tatus bola. É tatu bola, é isso? Não sei se é tatu bola. Tatu bola é o... Eu sei que é o... Ó, mais um rinoceronte ali. O tatu bola eu sei que é o... Que é um inseto, né? Não sei se esse bicho exatamente se chama tatu bola. O punho é que eu... O Didi não consegue matar ele. É, pois é. Vamos começar. De novo. Se eu começar a morrer demais e tal, vocês já sabem. Eu sempre faço uma edição aí pra não ficar... Muito... Muito longo os vídeos. Eu não sei como que vai ficar, tá? Porque como eu falei, eu vou fazer por mundo. Eu acho que é rápido. Acho que as gameplays não vão ficar muito grandes. Ah, conseguimos. Olha que bom. Geralmente a gente consegue primeiro o avestruz, né? Cara, só que isso aqui é ruim. Porque eu nunca consigo chegar do outro lado. Esse daqui, né? Porque tem uma parte que você pula ali em cima, no caso, né? E você consegue pegar os bichinhos que valem duas vezes mais. Mas não é o caso. Esse daqui do rinoceronte eu não consigo chegar. Porque é lá em cima. Mas tudo bem. Vamos pegando aqui. É o que importa. Conseguimos. Bom, voltamos à fase. E como eu falei pra vocês, Eu tava falando dos Donkey Kongs, né? Que eu já zerei o primeiro, que é esse. E o terceiro. O segundo eu não consegui zerar. Eu travo numa fase da cobra. Que é insuportável. E... Quem jogou já deve saber. Mais ou menos no final do jogo. Que é uma fase que você vai com a cobra. Você vai no corpo da cobra. E... E vai subindo um ácido verde. E você não pode encostar nesse ácido de jeito nenhum. Eu estou com vontade de espirrar. Pois é. Se eu espirrar aqui, vocês me perdoem. Vai fazer um barulho estrondoso. Porque eu tô de microfone. Eu acho que é no 2 também, que tem uma fase dos barris. Que tipo, a fase só é barril. E você tem que ficar... Tem que achar, tipo, o final da fase. Através desses barris. Tá, eu não peguei todas as letras. Então nem vou me preocupar em pegar o G ali. Vamos lá. A gente não precisa entrar aqui. Vamos para as cavernas. Reptile Rumble. Vamos lá. Gente, eu preciso espirrar. Socorro. Alguém me ajuda. Também... Ah, lembrei o que eu ia falar. Gente, como que eu pude esquecer disso? Eu estou muito, 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 muito feliz. Porque o canal completou 6 mil inscritos. Então essa gameplay é mais do que especial. Porque 6 mil inscritos, gente. Nunca imaginei mesmo. 6 mil inscritos é muita coisa. Para mim é muita coisa. Não consigo imaginar 6 mil pessoas. Sempre que eu penso na quantidade de inscritos que eu tenho, eu fico... Ai, cacete. Eu fico tentando imaginar a quantidade de pessoas... A quantidade de inscritos dentro do meu quarto. Tipo, é impossível. Então... Enfim. Muito obrigada a todo mundo. Mesmo pelo apoio. Os que chegaram antes. Os que chegaram agora. É... Muito obrigada mesmo. Sério. É a realização de um sonho para mim. Então... Muito obrigada a todos. De verdade. Eu preciso me concentrar. Eu falo demais. Vocês aí falam, Lely, você fala demais. Você tem que falar menos e jogar mais. Gente, assiste no mudo. É... Muita gente acha que é grosseiro isso que eu falo. Mas é verdade. Caramba. Isso é um vídeo. E é chato você assistir o vídeo de uma pessoa que não fala. Tipo... Ela fica quieta o tempo inteiro. Eu não acho legal. Então... E eu sou assim. Eu sou tagarela mesmo, tá? Infelizmente. Ou felizmente, talvez. Tá bom. Vamos para a fase de água. E eu acho que... Donkey Kong é o único jogo que eu gosto das fases de água. Ui. Deixa eu... Opa. Deixa eu trocar. Então... Eu nem vi, na verdade, chegar nos 6 mil inscritos. Porque, como eu falei, eu fiquei uma semana sem entrar no canal. E... Tanto é que ontem nem teve... Ontem. Hoje é domingo. Hoje era para ter um vídeo, né? Que é o desafio do lixo ao luxo no The Sims 4. Mas eu não fiz. Geralmente. Ou realmente por causa disso. Além do desânimo, começou as olimpíadas. E uma curiosidade aí sobre mim. Eu adoro assistir olimpíadas. Adoro. Adoro. Principalmente... É... Ginástica. Que é o que eu mais assisto. E... Ai, volta aqui. Volta aqui, golfinha. Caramba. Não vai voltar. Ai, vai sim. Principalmente a ginástica. Que eu fiquei ontem o dia inteiro assistindo. E hoje também. E... Eu gosto bastante de natação, vôlei. Então... Olimpíadas começou... Me esquece. Tá, peraí. Volta aqui. Ai, caralho. Pronto. Tem outro golfinho ali. Golfinho, ó. Nossa, que viagem. Isso não é um golfinho. Isso é um peixe-espada. Na verdade não é peixe-espada que chama. Tem outro nome. Eu... Pelo menos eu cresci falando peixe-espada. Mas... Enfim. Tá, vamos lá. Pegamos a letra N. Não pegamos a letra O. Parabéns para nós. E... Sério, eu gosto das fases de águas do Donkey Kong. Eu acho que elas são... Ai, caralho. Eu acho que elas são bem legais. E não é aquela chatice do Mario, sabe? As fases de água do Mario são tão chatas, gente. Tá, vamos lá. Também não precisamos vir aqui. E... Ah, essa fase é legal, que você vai por cima. Então vamos por cima. O legal do Donkey Kong também é que tem muita banana, tem muita vida. Então, tipo... Ai, olha, tem um coiso ali. Ai, 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 sabe? Aqui, ó. Ah, não. É um coiso. Achei que era avestruz. Eita. Ah, e o Donkey Kong 3, na verdade, ele... Eu já zerei ele, mas ele tem mais uma parte. Que, na verdade, ele tem uma ilha que é secreta. Não é secreta. Ela é travada. E que você só consegue acessar ela depois que você troca uma quantidade de moedas com os ursos, né? Só que eu não sei quanto de moeda que eu preciso. Então eu nunca consegui chegar nessa ilha aí. Ai, senhor. Não, volta. Que merda. Putz, essas fases de barril... É foda. Tem que saber o timing certinho. Não foi o caso. Outra coisa muito legal do Donkey Kong são os animais, né? Os animais são muito legais. Mas, na minha opinião... Opa, perdeu o start sem querer. Mas, na minha opinião, a abelha mais bonitinha é a desse daí. Essa abelha é muito linda. Porque a abelha do 2 e do 3, eu acho ela meio feia, esquisita. Mas essa é super bonita. Nossa, meu marido tá coçando. Vamos lá. Mais bananas. Então, é bom que tem bastante banana. Então, eu não acho Donkey Kong um jogo difícil. Tem que ter paciência. Tipo, é meio... Como diz o meu irmão, é meio decoreba. Você tem que meio que decorar as fases. Eu, como já joguei 200 vezes aqui... Eu decorei. Mas ainda dá uma falhada. Esses crocodilos que pulam alto pra caramba. Ai. Ai, pegamos tudo. Que bom. Vamos para o chefão agora. Para encerrar... Ai, que coceira. Esse primeiro gameplay. Primeiro a gente salva, né? Importante salvar. Ela é a Candy Kong. E ela salva para nós. 9%. E essa série vai ser uma série curta. Porque Donkey Kong não é um jogo extenso, né? Não é um jogo longo. Então, vai ser uma série bem curtinha. E já estou pensando no próximo já, né? Como eu falei. Vai acabar rápido. Então, precisamos de um... Já de um substituto para o Donkey Kong. E finalizamos o primeiro mundo de Donkey Kong Country aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou balançando a mesa, desculpa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora é a mina dos macacos, né? O próximo mundo que vocês verão aqui no canal na próxima segunda-feira. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de Donkey Kong. Ou os que nunca jogaram Donkey Kong e falaram Olha, joga esse jogo porque esse jogo é muito legal. Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau.